O que você falaria para uma mãe que tem um filho autista e tem o sonho de vir para o Canadá também? O que você recomendaria para ela? Hoje eu saberia, desde seis meses, mas na época passou batido. Ele já mexia as mãozinhas bastante, com bastante frequência. E ele ficava muito tempo olhando para a televisão ou para objetos. Uma criança típica, ela não olha tanto para objetos de televisão. Ela é mais interessada na pessoa, entendeu? A criança, o bebê, ele tem interesse no outro, não tanto nas coisas. Certo. E o sorriso social, o Sebastião não era muito de sorrir. Sorria para nós, mas não para pessoas estranhas. Na hora da amamentação, ele sempre olhou muito nos meus olhos, que geralmente uma criança autista não faz. Ele fazia, ele olhava assim, nos encarava, me encarava quando estava amamentando. E quando o Filipe estava dando a mamadeira, ele também olhava muito no olho do fio. Então foi assim, daí eu peguei e coloquei no Google, escrevi no Google. Era umas dez da noite, nunca vou esquecer. Meu filho não olha quando eu chamo pelo nome. Todas as páginas abriram autismo, todas. Tipo, foi um soco no estômago, assim. Como assim, autismo? Olá, amigos do Tio Canadá, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial. Tenho aqui ao meu lado a Mayra Nightingale, que é residente permanente aqui no Canadá, casada com o meu amigo Confio, que é canadense, brasileiro, metade e metade, né? Ela já morou na Europa, está aqui há algum tempo, também aqui na cidade de Calgary. E o assunto central desse vídeo é conversar a respeito da experiência dela com o filho dela, o Sebastião, que é autista severo. Então, nesse vídeo, ela vai explicar um pouquinho mais de como o Canadá, a cidade de Calgary, auxilia ela a cuidar do filho, como que é a vida. Ela vai compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que aqui a gente vai trazer algumas informações bem importantes, principalmente para quem está querendo entender mais desse assunto aí, tem curiosidade, que está planejando vir para o Canadá, que tem um filho especial. Enfim, o que a gente vai conversar aqui é como amigos, né? A Mayra é minha amiga, a gente já fez alguns hikes juntos ali, a turma toda. E não como especialistas, a gente só está trazendo ali a experiência do dia a dia. Talvez um detalhe ou outro seja diferente numa cidade, em algum lugar. Mas, enfim, vai ser um prazer escutar aí o seu comentário, o seu relato. Aí nas mensagens a gente vai responder, depois a Mayra também. Bom, Mayra, que se apresente aqui para os nossos amigos do YouTube, para eles saberem um pouquinho mais quem é você. Meu nome é Mayra Netingue, como já eu disse. Eu tenho 35 anos. A gente está morando aqui no Canadá desde novembro de 2019. Eu, meu marido e nossos dois filhos. Anteriormente morávamos na Inglaterra. Moramos por dez anos lá. E morei também um ano na Itália, em 2007. E essa aí é minha trajetória. Saí do Brasil em 2007. 2007. E é, bastante tempo já. E moramos na Inglaterra até 2019, isso. Ah, eu esqueci de comentar da Victoria, né? Eu falei só do Sebastian. Sim, temos a Victoria também, ela tem três anos. Três anos. O Sebastian tem quatro anos e meio. E eles foram planejados assim, para ser pertinho mesmo. E a gente está bem feliz de ter mudado para cá. Foi bem planejada essa mudança, pela realidade que o Canadá oferece, né? Para o autismo. Então, a gente deixou meio que tudo para trás para vir para cá para tratar eles. Você tem especificamente esse motivo. Você morou quantos anos na Inglaterra e na Itália? Um ano na Itália e quando eu fui fazer o passaporte europeu, né? Eu fui fazer o passaporte italiano. E daí, de lá, eu fui para a Inglaterra e ficamos dez anos. Dez anos, caramba. Dez anos na Inglaterra. E aí, veio direto para cá ou voltou e morou um tempo no Brasil? Não, daí eu tive que ir para o Brasil para... Porque assim, por mais que o Felipe seja canadense, tem todo um processo de vício para as crianças, né? Então, a gente não tinha feito a cidadania das crianças, reconhecimento ainda. Porque nós não tínhamos nenhuma pretensão de sair da Inglaterra. Quando aconteceu o diagnóstico e a gente se deparou com a realidade de lá, daí a gente resolveu vir para cá. E daí, fomos atrás da documentação. Entendi. Até esse processo ficar pronto, a gente ficou no Brasil, eu e as crianças na casa da minha sogra. E o Felipe veio na frente para ir alugando casa, né? Arrumando emprego. Porque era um mundo novo para nós, né? Certo. Então, para vir com duas crianças para cá, a Vic na época tinha um ano e meio e o Basti é três. Os dois nasceram na Inglaterra. Os dois na Inglaterra. O Sebastião em Londres e a Vic em Liverpool. Ah, que legal, que legal. Isso. Entendi. E com qual idade que você descobriu o autismo do Sebastião? Sebastião tinha um ano e um mês quando eu descobri o autismo dele. Foi assim, mais ou menos, a história, né? A criança autista, ela não nasce, assim, com nenhum tipo de aparência física, né? Uma característica física. Então, assim, tudo normal. Um parto normal. Foi cesariana, porque eu escolhi cesárea na Inglaterra. Mas foi um parto tranquilo. Sebastião era uma criança tranquila, quase não chorava. Uma criança, assim, tipo, normal, assim, né? E de quando? Fez seis meses, mais ou menos. Hoje nós sabemos, né? Na época a gente não tinha conhecimento nenhum sobre autismo. Então, ele já começou a apresentar alguns sinais. Hoje eu saberia, né? Desde seis meses. Mas na época passou batido. Ele já mexia as mãozinhas bastante. Com bastante frequência. E ele ficava muito tempo olhando pra televisão ou pra objetos. Uma criança típica, ela não olha tanto pra objetos de televisão. Ela é mais interessada na pessoa, entendeu? A criança, o bebê, ele tem interesse no outro. Não tanto nas coisas. Certo. E o sorriso social. O Sebastião não era muito de sorrir. Sorria pra nós, mas não pra pessoas estranhas. Ele, na hora da amamentação, ele sempre olhou muito nos meus olhos. Que geralmente uma criança autista não faz. Ele fazia, ele olhava assim, nos encarava. Me encarava quando tava amamentando. E quando o Filipe tava dando a mamadeira, ele também olhava muito no olho do Fio. Então, o contato visual nunca foi um problema pro baixo. A gente chama ele de baixo. Então, tava tudo tranquilo. A criança autista não faz isso. Normalmente, a criança autista tem um contato visual, assim, diferente de uma criança normal. Ele não olha tanto nos olhos. Ah, então ele olhava de uma forma que era tão normal que você... Eu lembro que eu até comentei com o Fio na época. Eu falei, nossa, Sebastião, você tem uma coisa que nunca eu suspeitaria era o autismo. Porque o autismo, ele olha muito nos olhos, sabe? A gente tem vídeo assim. A gente chegava a ficar constrangido da maneira que ele olhava. Ah, entendi, entendi. Então, o autismo nunca... Eu não tinha conhecimento, né, de autismo. É uma coisa que a gente não tem conhecimento muito, assim, né? Normalmente. Mas, quando aconteceu, a gente ficou bem surpreso. Não esperava nunca. Nunca. Então, assim, aí, assim, hoje, olhando pra trás, a gente via, né? Que o Sebastião, com seis meses, ele fazia isso. Ele não olhava quando a gente chamava. Hoje, nós já sabemos que um bebê, perto de cinco, seis meses, ele já começa a olhar. Quando você chama o nome, ele olha. Tem que olhar, né? E ele não fazia isso. E a gente... Mas, tava assim. Meu primeiro filho, então, tava tudo dentro do normal, né? Aí, quando ele fez um aninho de idade, um amigo que morava conosco, ele falou assim. Ah, o Sebastião é bem esnobe, né? A gente chama ele, ele não olha. Daí, eu falei pra ele. Ah, mas eu acho que deve ser normal, né? Não deve estar no tempo ainda de olhar, né? Certo. E eu já estava grávida da Vicky. Eu já sabia que era uma menina. E eu tava grávida de quatro meses. Quatro meses. E o Bastião é um ano e um mês. E aí, o Filipe tava trabalhando. Foi uma situação muito, assim, inesperada. Lá na Inglaterra, você tinha sua sogra lá? Não. Só eu, Filipe. Não tínhamos família nenhuma lá. Só eu. Ah, entendi. E a gente sempre falava assim, ó. Nossa, o Sebastião é uma criança tão calminha. Vamos ter um segundo, né? Porque daí a gente ia criar os dois juntos. Tá tudo certo. Mas hoje nós sabemos porque que era tão calmo. Mas que idade que você tinha quando você foi pra Europa? Eu tinha 21. Ah, bem nova. 21, bem nova. Aham. É, 21. E, então, foi assim. Daí eu peguei e coloquei no Google, assim. Escrevi no Google. Era umas 10 da noite. Nunca vou esquecer. Meu filho não olha quando eu chamo pelo nome. Todas as páginas abriram autismo. Todas. Tipo, foi um soco no estômago, assim. Deu. Como assim autismo, né? Daí eu, na hora, já coloquei, procurei vídeos, né? De neuropediatras. Liz, você quer abrir aqui pro... Tá entrando aqui, ó. É, eu já comecei a procurar vídeos de neuropediatras pra ver quais eram os sinais, né? Aham. E, na hora que eu assisti o vídeo... Passou bem na frente. Oi, ei. Não tem problema. É, na hora que eu comecei a assistir os vídeos, já apareceu... Eles começaram a falar as características, né? Os sinais. E eu tinha, eu tive certeza absoluta, nesse primeiro momento, já. Ah, entendi. Nunca tive dúvida. Quando eles começaram a descrever as características, eu via tudo no ser baixo. Porque, como um baixo é uma criança severa, então, ele tem uns sinais clássicos de autismo, né? Ah, entendi. Então, na hora, eu liguei pro filho pra ele ir pra casa e já tava chorando, né? Imagina, você dá um desespero, né? Aí, ele sentou comigo, assistiu o vídeo e ele falou, sim, ele é autista, com certeza. Daí, a gente já... Assim, fica sempre aquela pequena esperança, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas nós estávamos já com 99% de certeza. Aham. E daí, no outro dia de manhã, a gente acordou e eu já fui... Eu não fui... Eu e Felipe, nós nunca hesitamos sobre o tratamento, sabe? Tem muitos pais que não aceitam, vivem um período de luto por muito tempo e isso é muito prejudicial pra criança. Tá. Mas nós não perdemos tempo. No outro dia, nós já fomos pro hospital e eu pedi uma consulta. Eu quis uma pediatra pra Sebastião, pra fazer análise, né? E a médica falou que ia fazer... Porque, assim, né? No sistema de saúde fora, você sabe, né? A gente não pode ir no pediatra direto. É, você precisa ser recomendado pelo médico de família. É, não vai direto. E daí, o meu médico de família foi recomendar e nós ficamos esperando essa carta chegar. E essa consulta foi marcada, assim, pra 11 meses depois. Isso é uma outra história, né? A gente vai contando no decorrer do vídeo. Não, eu acho que é legal você vai falando, são perguntas que eu ia fazer, mas é muito melhor dessa maneira. Vai acabando respondendo as perguntas que você tem ali, né? E como que foi dar essa notícia pra família? Então, pra família foi, assim, eu lembro que eu perguntei pra minha cunhada, porque, assim, o baixo nasceu no mesmo semestre que dois primos dele. Então, a minha cunhada teve filha, as minhas duas cunhadas, as duas irmãs do Felipe tiveram filhos, no mesmo semestre. Tá. E foi muito interessante, assim, porque nós três... A esposa do Rodrigo? A esposa do Rodrigo, a Pri... Um abraço pro Rodrigo. A Pri e eu ficamos grávidas no mesmo semestre. Então, assim, o baixo era mais novinho, mas, assim, meses de diferença, né? E aí, eu perguntei pra Pri, eu falei, o Marco faz isso? Ela falou, não. O Marco faz aquilo? Eu falei, não. Não, daí eu comecei a pensar, calma aí, né? Tem alguma coisa errada. E aí, eu já tinha visto o médico falando, né? Sobre isso. Daí, eu falei, olha, eu acho que o Sebastião é autista. Você falou, não, pra família. É. Falei pra ela, não, não, não vai ser... É normal, né? As pessoas, quando a gente fala sobre autismo, a gente tem essa tendência de querer acalmar, né? Certo. As pessoas que a gente ama. Então, será? Mas será? Acho que não, tal. É sempre assim. Todas vezes você conversa com uma pessoa... Até você ter o diagnóstico, né? Quando você conversa com um amigo ou com um familiar, a gente sempre tenta... Mas será? Não, mas eu acho que ele não. Acho que eu tenho. Cada um tem seu tempo, né? Então, assim... Vai dar tudo certo. Não caso da Pri, né? Mas outras pessoas falaram, assim... Mas cada criança tem seu tempo e cada... Isso é... Isso é muito complicado, porque existe uma... Uma tabela de desenvolvimento. Que é óbvio que tem crianças que desenvolvem mais rápido, crianças que desenvolvem mais lentamente. Mas tem coisas que são essenciais, que tem que estar dentro, sabe? E acho que é muito interessante os pais manterem o olho nessa tabela. Porque tem coisas que não podem faltar, sabe? E aí eu vi que o Sebastião estava atrasado em todas as áreas. Todas as áreas. Então, não tinha mais dúvida, com certeza. Só que qual que é o grande clique ali da questão do autismo? Suspeitou? Procura tratamento. Tá. Porque, assim... Se não for, o tratamento mal não vai fazer. Entendeu? Entendi. Por que que é o tratamento do autismo? É uma intervenção, um estímulo pra recuperar o atraso. Então, se não for autismo, é alguma outra coisa. A criança tá atrasada. Então, é não esperar o diagnóstico. Porque o diagnóstico pode demorar muito tempo, né? E aí isso prejudica muito a criança. E lá na Inglaterra tinha algum auxílio? O auxílio era interessante? Olha, assim... Cada pessoa tem a sua experiência, né? Você já tinha cidadania europeia, italiana. É isso. Como italiana na Inglaterra, eu tenho direito... Eu tinha direito à mesma coisa que eu tenho aqui como residente permanente. Qualquer... Tá. A tudo, né? Tudo que eles tiverem disponível. Não significa que o tudo é suficiente. É. Não. Tá longe de ser, né? Então, assim... Cada pessoa tem uma experiência. Pode ser que tenha alguma mãe na Inglaterra me assistindo agora. E teve uma experiência muito melhor do que a minha. Mas a minha experiência foi trágica. Porque o Sebastião é uma criança severa. Então, ele precisa de muita intervenção. E funciona assim. Uma criança severa, ela tem uma quantidade de horas que a literatura recomenda. Então, são 40 horas semanais de terapia. De terapia. Fazer 30, 20, não vai resolver a situação da criança. E, assim... O que que aconteceu? Primeiro que eles demoraram muito pra me dar o diagnóstico. Tá. Fui em algumas reuniões na Inglaterra de mães e de especialistas. Assim, eles não tinham muito conhecimento dos métodos de intervenção que são mais eficientes. Por exemplo, o ABA, o Denver Model. Que são os métodos que realmente mudam a criança, sabe? Que ajudam a criança a se envolver. Você perguntava isso pra eles e eles... Não, nunca ouviu falar. E, assim... ABA, meu Deus, né? São décadas, né? Então, toda a base do tratamento de autismo vem do ABA. Então, não tem como uma especialista falar que não conhece. Então, só por aí, a gente já ficava como assim, né? A única que tem comprovação científica é que vocês não conhecem. E aí, outra coisa, assim... O diagnóstico... Nós não gostamos de dar diagnóstico antes dos 4 anos de idade. A gente não quer rotular a criança. Ah, entendi. Gente, por favor, né? Uma criança autista, severa. Que não fala. Que não atende quando é chamado. Que faz o... Estereotipia, né? O Sebastião faz bastante o flap handing, né? Tipo, bastante... O movimenta bastante as mãos. Não divide brinquedo. Não brinca com funcionalidade. Não come sozinho. Sebastião tem... Ele, assim... Ele tinha muitas características. Então, assim... Não tinha mais nenhuma label que você precisava colocar. Era uma coisa óbvia. Até uma pessoa... Não precisava esperar até os 4 anos de idade. Não precisava. Até um leigo conseguiria diagnosticar o Sebastião. Mas eu não sei se há interesses por trás. Interesses políticos, econômicos. Não sei. Mas a ideia ali na Inglaterra é aos 4 anos. O custo, talvez. O custo, né? E, assim... O tratamento do autismo, ele é... Assim... Descobriu, tratou por quê? Porque, assim... A criança... A primeira infância da criança é onde a criança... Qualquer criança. Não só uma criança autista, né? Qualquer criança. A neuroplasticidade ali tá a mil, sabe? Por hora. Então, assim... Mesmo que uma criança não aprende de uma maneira, mas o cérebro dela, ela tem essa mobilidade, essa elasticidade pra poder aprender de outras maneiras. Por isso que a primeira infância é onde, basicamente, uma pessoa aprende tudo que ela precisa pra vida. Entendeu? Então, como que eu vou esperar até os 4 pra ter um diagnóstico, pra daí começar a intervenção? A intervenção tem crianças que são diagnosticadas com 9 meses de idade. Então, assim... Olha o tempo que ela teve pra poder recuperar, entendeu? Então, foi por isso que a gente começou a... Nossa, eu comecei... Nossa, eu briguei muito lá. Eu ligava pros lugares. Eu fui uma mãe bem brigona. Ligava, perguntava. Quanto que vai ser a consulta? Daí marcaram a consulta com o pediata pra 11 meses. Depois. No dia do aniversário dele, 2 anos. Com 11 meses de idade. Não, eu descobri que ele tinha um ano e um mês e a consulta foi no dia do aniversário dele de 2 anos. Você marcou a consulta daqui a 11 meses? 11 meses. O pediata foi ver ele. E nesse tempo você fica ali agonizando, né? Porque você começa a assistir vídeos de especialistas e todo mundo tem a mesma opinião. É o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, você fica assim, preso no sistema e você não pode fazer nada. Porque na Inglaterra, assim, o tratamento só acontece se você tiver um diagnóstico do NHS, né? Que é o sistema público de saúde. Você não pode fazer particular. É uma coisa que tá meio que ligado com o outro. Tá. Então, você tá com a mão errada. Uhum. Tá, mas eu esperei, né? Porque até então você fica pensando, ok, ele vai passar pelo pediatra, ele vai estar com 2 anos ainda, daí vai começar o tratamento. Tudo certo. Vai dar tempo. Aí, quando ele fez 2 anos, que nós fomos no pediatra, ela olhou pro Sebastião e falou sim, ele tem suspeita de autismo, mas volta daqui 4 meses. Nossa. Aí, eu fiquei muito decepcionada, assim. Falei, não, como assim volta daqui 4 meses? É, vamos começar um tratamento pra ver se ele vai reagir e daqui 4 meses você volta. E aí, eu fui pra casa. Já tava tão claro, né? Fui pra casa e falei, tá, e qual vai ser o tratamento? Tá, mas não existe, Joel. Não tinha nada, entendeu? Ah, ele vai pra uma escolinha 2 vezes por semana por 3 horas por dia. Tipo, como assim, né? Isso não é nada. Ele precisa de 40 horas por semana. Você tá me oferecendo 6, 3, 6, 9, sei lá que seja. Às vezes vai mais do que 3 vezes por semana. Então, assim, a gente ficou esperando. Então, isso foi em novembro, foi a consulta dele. Em abril, ele teve a reconsulta. Aí, eu... Desculpa, né? Mas eu tive que fazer um barraco na sala, né? Tipo, falei, ó, escuta, não tem como, meu filho precisa e tal. Daí, como essa médica tava se aposentando, já ela falou, porque eu estou me aposentando, eu vou fechar o diagnóstico dele com 2 anos e 4 meses. Senão, eu não fecharia. Porque ela tava saindo do sistema, entendeu? Porque o certo seria ela fechar com? 4 anos de idade. Então, eles iriam ficar nesse volta daqui 4 meses, volta daqui a pouco. É, oferecendo poucas coisas. Porque, assim, nessa escolinha ele ia ter um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, mas, assim, não é suficiente. Não adianta. Se for pra oferecer pro teu filho... Claro que, assim, depende muito de caso pra caso, né? Mas o ideal é que ele tenha a quantidade de horas que a literatura recomenda pra ele, entendeu? Não... Uma criança que precisa de 40 horas, se você oferece 10, 20, é a mesma coisa que nada. Você tá gastando dinheiro à tua. Certo. Entende? Não adianta. Ou tempo à tua, que eu acho. E aí, eu cheguei em casa e eu falei pro Filipe, ó, a gente vai ter que tomar uma decisão porque aqui não vai dar. Visitamos escolas especiais na Inglaterra, que é a partir dos 4, 5 anos de idade. Escolas especiais são incríveis lá, mas é uma idade que já passou, meu filho é severo, não dá pra esperar, né? Uma criança autista leve, essa escola vai agregar, mas uma autista severa, essa escola não agrega, sabe? Tá. Não muda, né? Então, aí, o que que eu fiz? Lá vou eu pro Google de novo. É. Melhores lugares do mundo pra tratar uma criança autista. Eu ia te perguntar exatamente isso. É, apareceu. Canadá e Estados Unidos. Tá. Tá, ok. Canadá é gigantesco, né? E agora? Onde no Canadá? Aham. Estados Unidos é Califórnia, é o melhor estado. E aqui no Canadá, eu entrei num grupo de mães de autistas em Toronto. E ela me falou, uma das canadenses me falou, se você tá vindo pro Canadá pra tratar o seu filho, não venha pra Toronto. Toronto não é bom, já foi bom. Antes eles davam essas 40 horas, né? Incluindo com a escolinha de manhã, dava 40 horas, agora diminuiu pra, tirando a escola, seria 20 horas só à tarde, perdão, um pouco confuso. É 20 horas de terapia, agora diminuiu pra 5. Então, não venha pra Toronto. E BC também, tá demorando muito, é questão, assim, de 2, 3 anos de espera. A lista de espera, porque é muita criança. BC é British Columbia, que é a província do nosso lado, de onde tá Vancouver. E dela falou, o melhor estado do Canadá pra tratamento de autismo é Alberta. Gente, eu nem sabia que existia Alberta. Porque, assim, por mais que o Felipe seja canadense, a gente não olhava muito pra cá. Nunca se interessou. A gente tava muito, assim, a gente tava muito acostumada na Inglaterra já, sabe? Então... 10 anos. 10 anos, né? Uma vida ali, né? E aí eu falei, ok, Canadá, então Calgary. Calgary. Não, Calgary não. Daí eu olhei Alberta. Alberta. Aí eu fui ver quais eram as maiores cidades daqui, daí vi que era Edmonton e aqui. E aí eu entrei no Brasileiros em Calgary, de novo, né? Na comunidade de Facebook. Daí eu coloquei, assim, lá. Alguma mãe de criança autista em Calgary. E daí uma mulher levantou a mão, que hoje em dia é uma grande amiga minha, e ela falou, me manda uma mensagem privada. Aí eu mandei. E ela me mandou, acho que 4 ou 5 áudios. Explicou tudo como funcionava aqui, porque ela tem um filho autista. E ela... Nossa, quando ela explicou como funcionava o tratamento aqui, eu falei, meu Deus, é lá. Tipo assim, é tudo o que ele precisa. Era tudo o que você tava procurando. Tudo o que ele precisava tava aqui. E não só pra ele, mas o suporte pra família também, né? Pros pais. E aí foi isso. A gente decidiu naquele dia ir embora. E pronto, vamos começar a mexer agora, né? A gente recém renovado o contrato de casa, então a gente teve que achar alguém pra ficar na nossa casa, assumir o contrato de aluguel. Você tinha essa vantagem de ter essa possibilidade de vir pro Canadá pelo Filipe. É, porque o Filipe é canadense. Filipe é canadense. Filipe é canadense. Não, eu comentei. Eu falei no começo. Filipe é canadense, as crianças também, né? Então a gente tinha essa vantagem. E aí foi mexer com essa questão de mudança, né? A gente não tinha reservas financeiras, porque, já que estamos conversando no bate-papo, né? Então vamos contar a história. Quando uma criança especial chega na tua vida, ela meio que vira a tua vida de ponta cabeça, né? Então eu tinha a Vicky recém-nascida. Quando a gente descobriu... Recém-nascida. O Sebastian tinha um ano e meio, um ano e sete meses, mais ou menos. Então o que acontecia? A Vicky tinha cólica e chorava muito. O Sebastian tinha crises, né? Porque a criança autista tem muito meltdown por causa da frustração, né? Ele não consegue se comunicar e tal. Então o Sebastian entrava em crise e às vezes ele começava a bater a cabeça no chão. Ele começava a se machucar. E a Vicky chorava. Então quanto mais ela chorava, mais ela desregulava ele. Entendeu? E aí o que acontecia? O Filipe tinha que sair pra trabalhar. E eu não tinha como cuidar dos dois. Porque são dois bebês, né? Então eu não podia largar a Vicky chorando no berço e atender o Sebastian. Nossa, foi um caos. Foi um caos. E isso fez com que a nossa vida financeira afundasse, assim, total. A gente tinha que pedir dinheiro pra família pra pagar o aluguel e tava assim. Daí começa a gerar um estresse. O Filipe tava muito nervoso porque ele não conseguia pagar as contas. Eu me sentia muito mal porque eu não pude deixar ele trabalhar. Quando ele falava, tô sendo pra trabalhar, eu já me dava dor de barriga na hora, assim. Porque eu sabia o que tava por vir ali, entendeu? Então foram... Eu acho que, sem brincadeira, acho que foi o pior ano das nossas vidas. Nossa, não duvido, né? Foi o pior nas nossas vidas. Então quando a gente resolveu ir embora, graças a Deus que a gente tem uma família que apoia muito. A família do Filipe é uma família, assim, muito unida. E... Nossa, uma benção de Deus, né? Então quando a gente falou vamos embora, eles apoiaram. A minha sogra ajudou a gente a comprar passagem. A Pri, né? A minha cunhada, tipo assim, dando suporte. A Marta, todo mundo dando suporte psicológico, entendeu? Aí nós chegamos no Brasil, assim, doamos todos os móveis da casa, né? Porque é uma corrida contra o tempo, então. Você doa todos os móveis, vende o teu carro por preço de banana, vai se desfazendo de tudo, chegamos no Brasil. É aquilo que você conquistou em 10 anos, de repente você vira... Nada mais importa, entendeu? Você tem um cliente especial, você quer resolver ali, entendeu? Aí chegamos no Brasil, o Filipe veio pro Canadá e eu fiquei lá na casa do Filipe, em Curitiba, né? E a gente começou a tentar programar as coisas pra vir pra cá. E o Filipe já tinha vindo. E aí foi isso, nós ficamos com quatro meses, quatro meses no Brasil. Porque, assim, por mais que o Filipe seja cada vez, isso não é tão simples. Que idade que o Sebastião estava? O Sebastião tinha 2,5. 2,5 que chegou no Brasil. 2,5. Aí ele desregulou muito no Brasil, porque a criança autista, quando se tira da rotina, ela desregula bastante, ele ficou bastante doente. Ele chegou a ficar um período de 12 dias só tomando leite, ele não comia nem uma comida sólida, porque ele estava desregulado. Então, foi bem complicada a história, mas, assim, né? A vida, né? A vida e... Foram quatro meses pra ele se organizar com documentação. Você ia falar que não é fácil, né? Mesmo ele sendo canadense, não é fácil. É, curioso, porque... Você não era canadense. Não, eu não tinha nenhum visto, né? Porque o italiano não tem nenhuma vantagem aqui. Não tem nenhuma... É livre a Europa, né? Pra cá não. Então, o que aconteceu? A gente foi aplicar um visto de turismo, então. Porque o reconhecimento de cidadania das crianças demoraria oito meses pra sair. Oito meses é muito tempo, entendeu? Nós estamos falando de dias, né? Não pode perder um dia quanto mais oito meses. Então, o que a gente foi fazer? Nunca imaginei essa corrida contra o relógio. É, é uma corrida desesperadora mesmo. E aí, a gente... Vamos aplicar, então, um visto de turismo. A gente contratou uns assessores aqui. Fizemos uma reunião com um assessor aqui. E eles nos sugeriram um visto de turismo. Pra mim e pras crianças. Aí, dois mil dólares pra aplicar o visto de turismo pra nós. Assim, por pessoa eles queriam cobrar. Nem vou falar nomes, né? Porque não é ético, mas foi bem caro. E depois nós encontramos uma outra assessora, graças a Deus, né? Que é uma bênção na nossa vida. Que ela nos deu o mesmo caminho por um valor, assim, tipo... Muito, muito mais... Uma fração daquilo. Uma fração daquilo. Graças a Deus. Porque, assim, como eu te falei, nós não tínhamos dinheiro. É, assim, a gente é imigrante, mora fora. Mas, assim, aquela ilusão de morar fora e ser rico, né? Não, o Filipe trabalhava de taxista. Eu tava em casa. Então, não era, assim, né? Condições financeiras super poucas. E aí, o que aconteceu? Ela falou, vamos aplicar o visto de turismo, então. Só que a chance de ser negada é muito grande. Porque as crianças são canadenses. Então, geralmente, o consulado não emite visto de turismo pra canadense. Porque não faz sentido. Não, não vai bater lá no sistema. Aí, o que nós fizemos? A gente foi num neuropediata no Brasil. Doutor Paulo Liberalesco, que é o melhor do Brasil, né? O papa do autismo no Brasil. O cara é genial. Genial. Mano pra caramba, assim. Um homem de Deus. Nossa, uma pessoa sem referência. E ele fez o diagnóstico do Sebastião no mesmo minuto. Porque, óbvio, né? Olhou, viu? E ele fez um diagnóstico. Ele colocou um diagnóstico assim. Pra nós mandarmos pro consulado. Que essa criança era autista severa. E ela precisava de intervenção o mais rápido possível. E que o atraso da intervenção poderia causar consequências irreversíveis para o paciente. Então, esse documento pesou muito pro consulado, entendeu? Aí nós mandamos pro consulado. E eles emitiram um visto chamado Facilitation. Você já ouviu falar? Nunca ouviu falar. Facilitation. Nem a minha assessora tinha ouvido falar desse visto. Facilitation é um visto que é emitido pra quem eles já checaram. E viram que essa pessoa é canadense. Mas que, por algum motivo, ela não tem o passaporte ainda. Ou foi roubado, ou não foi feito. Alguma coisa aconteceu, perdeu. Só que o atraso da viagem dessa pessoa pode causar um dano pro cidadão. Entendeu? Então, eles emitem esse visto. Olha só. É bem interessante. Eu nunca chego de falar desse visto. Aí, nisso, o Filipe veio. É, o Filipe já tava aqui. Ah, tá. Resolvendo tudo isso, o Filipe já veio pra frente. Foi quando eu conheci ele. Ele chegou sozinho logo que eu cheguei. Ele chegou em agosto. É, eu cheguei dia 26 de julho. A gente foi numa reunião lá da igreja, né? De recepção, de boas-vindas pra galera que tá chegando. E eu conheci ele lá. Ah, então você deve ter conhecido bem no começo. Aí você entrou em contato comigo. A gente começou a trocar ideia. Daí você falou que era a esposa dele. É. Agora que eu tô lembrando. Foi mais ou menos. E daí a gente... Vocês ficaram quanto tempo separados? Longe? Três meses. Três meses. Três meses. Ele ficou um mês conosco no Brasil. E depois ele veio e ficou três meses lá. E daí eles emitiram esse visto. E pra mim eles deram o TRP, né? Que é o temporário, né? De um ano. Geralmente eles dão de seis meses, mas deram pra mim de um ano. E esse facilitation das crianças foi de seis meses. E aí, beleza. Daí pra embarcar pra cá, não podia vir com as duas crianças sozinhas, né? Você nem consegue comprar passagem, né? Com essa idade das crianças. Se não tiver o pai? Não pode... Não pode... Um adulto com dois bebês não vai. Ah, precisa de dois adultos e dois bebês. É, tem que ser duas adultas. Um por bebê. Porque, vamos supor, se acontece... Dá caos no avião. Dá, nossa. Ainda mais o Sebastião que é autista, né? Nossa. E aí eu, a Priscila, né? Graças a Deus a Priscila aceitou vir comigo, minha cunhada. E viemos pra cá. Foi quando eu conheci a Priscila. É. Nossa. Só que eu não sabia que ela era a sua cunhada, nada. A gente conversou, estive com ela, tirou umas fotos lá. Ah, tá. Eu acho que eu lembro. Eu marquei um café lá, fui num café, apresentei ela pra uma outra galera e tal. Nossa, que legal. Ela veio me dando suporte na viagem, que foi essencial, né? Porque não tinha conseguido, com certeza, sem a ajuda deles, né? E aí, mais uma vez, a minha sogra entrou ajudando, comprou as passagens nossas pra cá. Então, foi um suporte bem legal da família. E aí, chegamos aqui em novembro de 2019. Novembro de 2019. Novembro de 2019. E aí, como é que foi esse começo, essa adaptação aqui? Aí, essa adaptação foi assim. Mudamos de país, mas os problemas são os mesmos, certo? Trouxe os problemas na bagagem. Exatamente. Então, quando chegamos aqui, aplicamos pro FSD, que é a organização aqui, né? Que trata com essa questão de deficiência, de crianças com deficiência. Geralmente, a lista de espera é oito meses. Na época que eu cheguei, tava oito meses. Hoje, parece que tá, tipo, três meses. Depende muito da época do ano, da quantidade de pessoas que aplica, né? Ele já tinha toda a documentação. Ele tinha alguma documentação além desse diagnóstico do médico? Não, ele não tinha nada. Ele tinha o diagnóstico e ele tinha esse visto facilitation, mas pra fazer... Ups. Ups. Peraí que eu só vou arrumar a câmera aqui. Tá. Bateu uma... Ela chutou, né? Acho que ela bateu a cabeça. Bateu a cuca. Ele queria sair. A gente deu uma paradinha pra tomar um café. Tá aqui, ó, um cafezinho. A Bruna tá ali, ó, tá ali no sofá assistindo a gente. A gente vai continuar. A Mayra foi resolver umas coisas dela. Sim. E a gente tá indo agora... Vamos continuar aqui. Então tá. É... A gente tava conversando a respeito de documentação. Quais documentações que o Sebastião precisou pra que o governo autorizasse os tratamentos que ele tá tendo hoje? Se precisou legalmente? Como que funcionou isso? Então, no caso do Sebastião, ele tinha esse visto que eu mencionei antes do facilitation, né? Aham. E... E daí o que que eles... Daí a gente tinha o diagnóstico. Mas nós tínhamos dois diagnósticos. O da Inglaterra, que era um diagnóstico, assim, de quatro linhas, que era, assim, dizendo que ele estava no espectro autista, só. Uma coisa, assim, sem detalhamento, né? Nada disso. Exatamente. E tínhamos o diagnóstico do doutor Paulo Liberales lá do Brasil. Então, assim, eu não sei qual diagnóstico que eles usaram. É traduzido, né? Qual os dois que eles usaram. Ou se eles usaram os dois, né? E aí nós tivemos esse pequeno empecilho aí do visto dele. Porque ele não é cidadão. Na época ele não era cidadão ainda. E tava no processo, né? E não era residente permanente. E o tratamento do autismo, ele é... Esse tratamento completo, né? O integral, ele é só pra residente permanente ou cidadão. Só pra residente permanente ou cidadão. Tá. Aí nós explicamos pra eles que a gente tinha dado entrada já na cidadania dele, mas que podia demorar cinco meses. E o que a gente poderia fazer pra adiantar, né? Daí eles falaram assim, olha, a gente vai ter que esperar a certidão de nascimento chegar. Infelizmente nós não podemos fazer nada sem ter a certidão. Mas ele já tá aqui na lista de espera. A certidão de nascimento canadense. É, na verdade é o reconhecimento de cidadania, né? Ah, tá. Entendi. Porque ele tinha a certidão inglesa. Isso, ele tinha a inglesa e a brasileira. Aham. Aí precisava fazer o reconhecimento de cidadania canadense, né? Tá. E assim, graças a Deus, esse documento veio em um mês. Veio muito rápido. Então, assim que chegou o documento, aí nós fomos lá no FSD e falamos, ó, aqui tá o documento, entregamos pra eles em mãos, porque a gente queria fazer tudo o mais rápido possível. A gente morava assim, duas quadras, né, FSD? Então, muito perto. Rapidinho. E aí, assim que chegou, eles já marcaram uma... Ah, não. Daí ainda tinha a lista de espera lá, que ele tava há oito meses, lembra? Uhum. Só que como a nossa família... Oito meses aqui, eles tinham falado. Ah, tá. Então, assim, isso foi em janeiro quando chegou a certidão de nascimento dele. Nós chegamos em novembro, em janeiro a certidão chegou. Tá. E eu falo a certidão de nascimento, mas é... Entendi esse documento. E a previsão dele ser atendido seria agosto. Tá. Mas a nossa família tava entrando em um colapso de novo, porque eram os mesmos problemas num país diferente, entendeu? Entendi. Então, duas crianças, o Sebastião muito desirregulado, tendo muita crise, né, que eles chamam de meltdown, né? Aham. Porque essas crises que ele tinha, umas oito ou nove por dia, ele chorava, gritava, se debatia. O fio precisando trabalhar. Quer trabalhar, toda aquela história, aquela novela. Recém-chegado. Recém-chegado. A gente tava morando, a gente tinha alugado um basement, né, na casa dos amigos. Então, a gente tava indo pra um apartamento, né, a gente tinha acabado de mudar pra um apartamento, então as despesas tinham aumentado, né? Porque o basement era um quarto só, era impossível. Nossa. Porque o Sebastião e a Vic não podem dormir no mesmo quarto, porque um acorda o outro, daí... Ah, entendi. Não dá. E aí, o que aconteceu? A gente começou a surtar de novo. E aí, um dia eu acordei e falei, ok, vamos no FSD, vamos jogar os pratos na mesa lá, colocar os pratos na mesa, porque a nossa realidade não dá pra esperar até agosto. Aham. Porque o Felipe já tava ficando super nervoso de novo, eu também tava ficando mal, a Priscila já tinha retornado pro Brasil, que é a nossa ajuda aqui. Uhum. E aí, a gente chegou lá e fomos muito claros com eles. Ó, tá assim, 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 eu cheguei, tava chorando, o fio com a voz tremula lá, a gente jogou tudo no ventilador. Uhum. E eles foram muito compreensíveis, eles falaram, não, fiquem calmos, a gente vai ligar pra vocês hoje à tarde pra dar uma resposta de quando a gente pode atender o Sebastião. Ah, entendi. E passou, tipo, três horas, ele ligou pra mim e ele falou, olha, o Sebastião é o próximo da fila. Meu Deus. Muito, assim, isso é bacana aqui do Canadá, quando você explica a situação, eles veem a verdade por trás da situação, eles veem que você não tá fazendo de conta, você não tá fazendo drama, né? Eles viram a situação. E aí, eles falaram pra mim, isso foi no dia 20 de janeiro, uma coisa assim, eles falaram assim, olha, todas as verbas de janeiro já foram liberadas, então eu preciso só que vocês tenham paciência de esperar o começo de fevereiro. Nossa, tá ótimo pra quem... Pra quem tem que esperar em agosto, né? Tá ótimo. É, fevereiro mês seguinte. É. E aí, pronto, aí eles chamaram o Sebastião em fevereiro, e aí é onde entra a parte do tratamento, né? Se você quiser saber coisas mais específicas. É, já vou perguntar. Que daí é onde começa o tratamento do bicho. E, no geral, assim, depois ele já tá tratando há quanto tempo? Ele começou em fevereiro de 2020. Aham. Um ano e meio. Assim, como que tem sido, assim, você acha que tem sido? Olha, foi um divisor de águas na nossa vida, assim, literalmente a gente saiu do inferno e a gente, né, vive muito melhor, assim. É claro que, assim, o Sebastião continua autista, mas não ter suporte é uma coisa muito pior, né? É. Então, a gente tem suporte. Você chegou a conjecturar a possibilidade de ter ficado no Brasil? Sim. E no Brasil? Entre a Inglaterra e o Brasil, na nossa situação, era melhor o Brasil. Ah, entendi. Assim, eu tenho amigas que têm filhos autistas na Inglaterra, que frequentam essas escolas especiais que eu mencionei, que os filhos estão indo muito bem. Estão desenvolvendo, mas não eram crianças severas, eram crianças mais leves. Tá. E aí, estão indo muito bem. Mas o Sebastião não teria chance na Inglaterra. A gente visitou uma escola para autistas severos e nós saímos de lá querendo chorar, assim, porque... Desculpa a palavra, mas parecia um manicômio, assim. Crianças totalmente, com 7, 8, 9 anos de idade, totalmente desconectadas do mundo, fazendo estereotipia. Você não via que a criança não teve nenhuma melhora, assim, significativa para uma criança severa, sabe? Então, o nosso filho, como ele é severo, a gente sabia que se a gente colocasse ele numa escola assim, ele não ia progredir, ao ponto de... Porque o autismo, ele é assim, né? A criança pode começar severa e ela vai migrando dentro do espectro. Então, ela pode passar do severo para o moderado, do moderado para o leve. E tem alguns casos que a criança sai do espectro. O que é sair do espectro? É você não ter nenhuma característica que chama atenção mais. Você passa despercebido. Claro que se um especialista conversar, ele vai saber. Mas a população não vê. São poucos casos que acontecem, mas pode acontecer. E o Sebastião é esse caso severo, então ele precisava de muita intervenção. E aí, o que a gente pensou? Entre o Brasil e a Inglaterra, a gente prefere ficar no Brasil, por quê? A gente ia ter que correr atrás de um plano de saúde, ia ter que correr atrás de tratamento lá e ia tentar o nosso melhor. Só que ainda existia mais chances do que na Inglaterra. Porque na Inglaterra, todo mundo está amarrado com o LHS, sabe? Não dá nem para fazer particular. Não, é muito difícil particular. A gente rodou a Inglaterra inteira, de norte a sul, procurando tratamento para ele. A gente saiu de lá. E para a nossa realidade não dava. E no Brasil teria o suporte da família, mais gente. Exatamente. Pelo menos teríamos a família do lado. Certo. Para dividir a carga emocional, sabe? Então a gente considerou a voltar por isso. Não, entendi. Agora falando um pouquinho mais de exemplos e experiências aí de outras pessoas, até que você conhece de outras mães também, a respeito mesmo de como é o dia a dia com uma criança com autismo, né? Como que é ser mãe de uma criança com autismo? Como que você definiria isso? Então, conheço bastante mães aqui já com crianças autistas, bastante mães brasileiras, né? A gente acaba se conectando, né? Ah, imagino. Porque vive a mesma realidade. Eu acho que, assim, ser mãe de uma criança autista, cada... Assim, é complicado falar por todas, né? Sim, é por você. Você está falando por você. Estou falando por mim. A sua experiência. A experiência que eu tenho com o meu filho é bem difícil, é bem pesado. Assim, o amor que nós sentimos por ele é incondicional, óbvio, e a gente se alegra com cada pequena conquista, cada pequeno desenvolvimento, tal. Só que, para nós, é bem... Acho que a palavra é exaustivo. Certo. É bem exaustivo para mim e para o filho. Agora, assim, quando a gente começou com o tratamento, o FSD nos deu nove horas a princípio... Pode passar ali. Pode fazer xixi. Nove horas de babá, por dia. Tá. Então, assim, por quê? Porque o filho não conseguia trabalhar, porque a gente, né, tinha essa dificuldade com as crianças. Então, o FSD falou assim, procure uma babá, eles chamam de respite. E aí, por nove horas por dia, você vai ter um auxílio, e nessas nove horas, o seu maldito vai trabalhar. Tá. E daí foi onde a gente conheceu a Liege. Aham. Você trabalha lá em casa. Então, isso ajudou muito. Aqui em casa. É, lá em casa, no apartamento, agora aqui em casa. Isso ajudou muito. E se você perguntar pra ela, ela vai te falar. Nos primeiras semanas que ela chegava ali em casa, eu só queria dormir. Dormir. Você tava só fora. Eu tava exausta, assim, tipo, esgotada mesmo. Porque o Sebastian, além de tudo, ele não dormia. Hoje ele tá melhor, graças a Deus. Mas ele não dormia à noite. Ele dormia assim. Eu ia até te perguntar, como que é um bom dia, um dia que ele vai legal, e pra você definir um dia também, que é um dia mais pesado. Já vou te falar. Então, assim, o Sebastian, tudo depende. Se a criança não dorme, eu acho que, mesmo uma criança típica, se ela não dormir no outro dia, tipo, né, ela não vai estar bem, até pra nós, né? É, adultos. Mas, assim, ele, antes ele fazia assim, ele dormia das 10 da noite, às meia-noite, mais ou menos. Ele acordava. E daí ele chorava, e gritava, e tinha meltdown até umas 6 da manhã. Como que chama isso? Meltdown. É como se fosse uma crise, assim. Ele desregula emocionalmente. É difícil dele conseguir se controlar de novo, né? Como ele é não verbal, é difícil saber o que tá acontecendo. Se tá com dor, se tá com fome, se tá com sede, o que tá acontecendo, né? Então, tem que meio que ir pra eliminatória. Então, um dia ruim do Sebastian é um dia que ele chora muito. Ele tem muito dessas crises que eu te falei. Hoje é um dia muito bom, então, pra ele. Hoje tá muito bem, tá? Ele tá sorrindo à toa. Ele tá... É. Então, assim, acho que é muito, assim, envolvido com o choro, sabe? O meu filho é uma criança não verbal, então, a maneira dele se comunicar é chorando. Fecha, Vicky, pra gente, por favor. Fecha. Senão vai ficar muito vento. Obrigado. Obrigada. Encosta. Isso. Olha aí. A maneira que o Sebastian se comunica é chorando. Então, o dia que ele não tá bem, ele chora muito. Certo. Então, e é um choro, assim... Estridente. Estridente, por muito tempo. Nada melhora. Nada faz ele... Você fica naquela tentativa de se descrever o que é e tal. E ele é muito independente do colo, ele quer muito colo. Então, assim, ele acaba te cansando. E, assim, esse... Sebastian tem uma coisa que mexe muito com o nosso emocional, porque ele tem altos e baixos muito rápido. Então, ao mesmo tempo que ele tá sorrindo, brincando, correndo pela casa, ele começa a chorar, a gritar e a gente fica medoso do que que tá acontecendo. E aí, passa cinco minutos e ele começa a rir. Aí você fica... Ai, tá tudo bem. Aí, de repente, ele começa de novo a chorar. Então, é como se você estivesse pisando em ovos o dia todo. Entendeu? Sei, sei. Aí, quando, às vezes, ele começa a rir demais, eu e o filho, a gente já fica preocupado. Ixi, vai rir o choro aí. Já, já. É como se, assim, ele estivesse desregulado, entendeu? Certo. Então, assim, a gente vive nesse... Né? Nessa montanha russa aí emocional. Então, isso vai cansando você. Um dia bom é um dia que ele tá... Mais estável. Mais estável. Emocionalmente. Exatamente. Ah, entendi. O dia que ele tá estável emocionalmente, que ele tá igual hoje, ele tá lá fora, brincando, no playground e tal, aqui dentro de casa, tá bem. Então, ele não tá com essa estabilidade. Agora, o dia que ele tá instável é bem difícil. Aí, difícil você controlar as suas emoções, né? Acaba ficando junto, né? Ah, é porque o primeiro resmungo, né? Que ele começa, já dá aquele frio na barriga, assim. Já tipo, ah, já vamos nós, né? Vamos. Aí, a gente acalma ele, daí ele começa a brincar, daí você vai fazer essas coisas. De repente, de novo. Então, isso é por isso que eu digo que é esgotante. Sei, tá? Revisitando um pouco, você até comentou, mas qual que foi o sentimento, assim, o dia que você descobriu, de fato, pegou o diagnóstico e falou, ok, minha vida, a partir de agora, vai tomar uma direção. Sim, então. Essa questão é uma questão meio polêmica, assim. Eu vou descrever pra mim como é. Tá. Como foi pra mim. Qual é a sensação humana que eu poderia dizer, assim, mais próxima do que eu senti. Pra mim, foi uma sensação de luto. Tá. Algumas mães meio que condenam essa palavra, porque não existe luto de filho vivo, né? Entendi. Mas não é o luto, não é a questão de morte. É assim, quando você descobre que o teu filho é autista, você não tem mais nenhuma certeza sobre o futuro dele. Tá. Você não sabe se ele vai falar, se um dia ele vai andar de bicicleta, se um dia ele vai brincar com brinquedo, se um dia ele vai entender o que você tá falando, entendeu? Então, assim, é uma sensação... Todos os seus sonhos e as suas expectativas, elas morrem ali, entendeu? Nesse momento. Pra mim foi o que aconteceu, né? Eu tava grávida ainda pra piorar, né? Porque grávida fica mais emotiva ainda. Imagina. Então, foi... Foi mais difícil ainda, né? Então, pra mim foi... Eu chorei a gravidez da bic toda. Assim, eu chorava muito. Porque você fica pensando, né? Mas por que aconteceu isso? Por que? Você fica... Né? Certo. Fica se questionando, questionando Deus. Questiona Deus. Você questiona tudo. Por que você fica naquela, né? E daí você ora. E daí algumas pessoas falam. Ah, você tem que orar. Pedir a Deus pra Deus curar. Gente, por favor. Em questão de, né? Qual mãe, em uma sanidade mental, não vai orar a Deus pra pedir pro filho se curar? Você já fez, né? É óbvio que você faz isso, entendeu? Mas por algum motivo, não acontece. E Deus tem seus caminhos, né? Não adianta você se revoltar com Deus por causa disso. A gente vai entendê-lo lá. A gente vai entendê-lo lá na frente. Ou nem vai entender. Também Deus não tem que dar explicação de nada pra nós, né? Deus é Deus. Deus é Deus, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca tive uma revolta com Deus por isso. Mas você passa pelas fases do luto. Você passa pela fase do luto, que é a negação. Não, tô bem, tá tudo certo, vamos embora. Aí depois você passa pela fase da raiva. Tipo, por que comigo? Porque eu... Tanta gente ruim no mundo, por que comigo? Depois você passa pela raiva da aceitação. Da aceitação não, da negociação. Faria de tudo pro meu filho melhorar. Aí depois... Você começa a negociar na sua mente. Tipo, eu trocaria tudo. Eu faria de tudo. Eu trocaria tudo. Você começa a negociar. Aí depois você passa pela fase da depressão, da tristeza. E depois a aceitação. Ô, Lissa, não fecha a porta pra mim, por favor? Então, assim, eu acho que agora eu tô na fase da aceitação. Certo. Nessa fase aí. Mas, assim, é bem difícil. Pra mim foi difícil. Pro Filipe foi mais ainda. Porque o sonho do Filipe sempre foi ter um menino. Sempre. Ah, entendi. O sonho do Filipe era ter um filho homem. Então, quando eu fiquei grávida, que a gente descobriu que era um menino, nossa, ele chegou a chorar, assim, no dia de tão alegre que ele ficou. E aí você tem aquele bebê, ele é lindo, ele é perfeito fisicamente. E daí, quando chega num aninho, de repente... O Sebastião é lindo. É, ele é lindo. Ele é lindo. Maravilhoso. Quando chega num ano, você não percebe nada. Você não suspeita de nada. De repente, a criança tem uma deficiência, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O nascimento dele foi tranquilo lá na Inglaterra? Foi tranquilo. Foi tranquilo. E aí você tava grávida. O medo dela ter autismo... É muito grande porque, assim, a chance é 20%, né? Até 20% de... Porque é genético, hereditário, né? Então, até 20% de chance de você ter outro filho ter também autismo. Aham. E aí o que aconteceu? Uma coisa que é importante ressaltar. Depois que nós tivemos o Sebastião, nós percebemos que o Filipe também tem traços de autismo. E ele seria o autista leve. E o meu sogro também tem traços. Ninguém na família sabia disso? Ninguém sabia até então. Daí começou a levantar porque como é hereditário... É genético, né? Então, assim, o dia que nós fomos no Paulo Liberalesso, a gente começou a conversar com ele. Em 20 minutos de conversa, ele olhou pro Filipe e falou assim, então, né, Filipe, a maçã não cai longe do pé, né? Tipo, ela brincando meio assim. Aí a gente deu risada. Não entendeu muito? E o Filipe falou, mas pra mim isso é ótimo, porque o Filipe sempre se sentiu meio peixe fora d'água, sabe? Aham. O Filipe tem muita dificuldade de se expressar. E ele tem esse sentimento que ele, como se ele estivesse fora, não estivesse, assim, ele não tá, ele tá fora do ambiente, entendeu? Ele não consegue se, não sei, fazer amizade, ele não consegue... Ele não consegue... Ele mais introvertido. Ele mais introvertido. A minha mãe não conseguiu entender muito direito, né? Ela já é uma senhora de 75 anos, então pra ela é um pouco mais difícil explicar o que é a notícia. Mas a família do Filipe, eles 100%, tanto que a minha sogra e o meu sogro hoje estão aqui, nós moramos juntos por isso, entendeu? Porque eles vieram pra dar um suporte pra nós. Porque é igual eu falei, né? É suporte emocional mesmo, né? Então, eles lagaram tudo no Brasil e vieram pra cá. Agora, as irmãs do Filipe também estão vindo, né? Com os maridos e os filhos. Vocês acabaram arrastando todo mundo. A família inteira, você baixa e arrasta todo mundo, é o propósito. Exatamente, gostou do propósito em tudo, a gente... É, a gente tá muito feliz, porque ter família perto, né? A gente tem que sonhar de todo imigrante, né? É, é bom demais. E o que mais ajudou na questão da aceitação da condição dele? Eu acho que o que mais ajudou, assim, pra gente aceitar é que, por mais que foi algo muito dolorido pra nós, a gente usa bastante essa frase de que a gente foi do luto pra luta. Nossa. Porque, realmente, você fica muito arrasado, né? Porque são muitas incertezas. Natural, né? A gente é feito de carne e osso. Mas você não pode parar. Você tem que já começar a correr atrás. E uma vez nós fomos conversar com uma das especialistas lá na Inglaterra e ela falou pra mim assim, Maira, eu tenho uma criança com déficit de atenção e eu vou te falar uma coisa. Quem tem filho especial é uma vida de luta. põe isso na sua cabeça. É a vida toda lutando por ele, pelos direitos dele. Então, é isso daí. Ela falou, vai lutando pelo direito dele. Então, a gente gravou muito isso e a gente fez tudo o que podia, tem feito tudo o que podemos pra tentar oferecer pro Sebasti as maiores oportunidades que a gente pode pra ver pra ele, né? Então, a gente largou a Inglaterra, viemos pra cá. A família veio pra cá, tá vindo pra cá também, pra ajudar. A gente tem oferecido pra ele um tratamento que é um tratamento excelente. Não tenho o que falar, o tratamento aqui do Canadá é muito bom. Do Canadá ou de Calgary? Aqui de Calgary, perdão. Aqui de Calgary é muito bom. E a gente é bem criterioso na escola dos profissionais pra trabalhar com ele. Então, a gente tá bem atento. Tenta manter as estratégias que é feito na escola, a gente faz em casa. Pra ter 24 horas terapia, né? Então, eu acho que isso é... Agora, assim, o que a gente podia fazer, a gente tá fazendo. E agora, a outra parte é com Deus. Caramba, vocês mudaram de país, vocês fizeram... É, o que a gente... É assim, né, velho? Pai e mãe é isso aí, né? Poder ter um filho é... É ele, né, agora, né? Eu ia perguntar, assim, se tem algo que você gostaria que fosse diferente, que tivesse feito diferente, assim, nessa jornada? Olha, eu queria ter descoberto o Canadá antes. Eu queria. É, quando eu descobri que ele era autista, eu já queria ter essa informação que Calgary era melhor do que a Inglaterra. Porque daí eu já teria feito tudo isso quando ele tinha um ano e não dois e meio, entendeu? Entendi. Pode parecer pouco, mas um ano e meio faz muita diferença no tratamento de uma criança autista. Muita diferença. Então, se eu soubesse, eu não teria perdido um dia. Nós nunca consideramos, ah, vamos ficar aqui porque a gente gosta. Não, o Sebastião sempre foi prioridade, entendeu? É autista, aonde é melhor? Vamos, entendeu? Então, a gente teria feito isso. Então, tipo, tinha ali a possibilidade de vir pro Canadá, mas nunca chamava atenção. Tipo, assim, ah, eu tô na Europa, tô na Inglaterra. Porque a Inglaterra é um ótimo preço pra se viver, né? A gente só veio pra cá por causa do Bússia Baixa mesmo, porque senão a gente nunca... Tirando toda essa situação, assim, tá gostando do Canadá em relação à Inglaterra, é melhor, pior? Ah, tem pontos, pontos e pontos, né? Eu acho que é uma outra conversa, né? Eu acho que é uma outra conversa, mas assim, qualidade de vida, só resumindo. Nossa, um dia a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, comparando as duas. Eu acho que aqui a gente tem mais qualidade de vida, mas lá a gente tem mais cultura, mais oportunidade de viagem, é um outro mundo. É um velho mundo, aqui é um novo mundo, né? Então, acho que por aí já dá pra ver. Eu entendo. Agora, voltando pro assunto aqui que a gente tava, teve algum preconceito das pessoas próximas? Não, não, nunca tive essa experiência, assim. Não que eu visse, assim. Você vê muito julgamento, né? E de pessoas que não são próximas, você chega num lugar... Julgamento, assim, porque o meltdown que eu falei algumas vezes, essa crise, ela é muito parecida com uma birra, né? Então, às vezes, isso acontece no meio de um parque, você basta jogar no chão, chorar, gritar... Vem, Vicky. Vem, ela. Vicky. Vem, Vicky. Participar do vídeo. Aí, as pessoas julgam muito, é como se a criança fosse fazer... Uma criança manhosa, ou mal educada, sabe? Uhum. Então... Não, mamãe. Joguinho? Oi. Vem. Vem. Dá um oizinho ali pra câmera, Vicky, ó. Faz assim. Oi, pessoal. Tá? Acho que a gente vai ter outro corte aí, Jogu. Não tem problema, imagina. Na sua cabeça, qual que seria o seu maior desafio hoje? É a logística? É exatamente ele? É psicológico? É pensar a respeito do futuro? Ah, sim. O futuro, com certeza. Porque você cuida da criança com toda a paciência e amor. E mesmo assim, às vezes, a gente perde a paciência, sabe? Porque a criança, ela leva a gente, às vezes, num extremo, né? De cansaço, exaustão e tudo mais. Então, você fica pensando, meu Deus, como se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar dele, né? Eu acho que o maior temor de toda mãe e pai autista é saber, quando a gente partir, quem que vai olhar por eles, entendeu? Nunca pensei nisso. É. Todo mundo fala assim, ó. Isso é uma coisa minha, não me julguem. É, tá. Pode parecer até pesado isso. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, quem tem criança severa pensa isso. Todo sonho de todo pai e mãe é nunca enterrar o seu próprio filho. Tá. Entendo. Agora, eu acho que todo pai e mãe que tem criança severa... Você quer viver mais? Você preferia viver mais do que ele. Entendi. Pra poder garantir que ele vai ser bem cuidado até o fim, sabe? Entendi. Você pode parecer pesado, mas assim... Falando de uma coisa que é vida, né? Que a gente nasce, que vive e morre... A gente tá falando de realidade aqui, Mayra. É isso aí, entendeu? Porque eu gostaria de ter essa certeza que até o fim dos dias dele ele vai estar sendo amado e bem cuidado, sabe? Você estaria do lado. É. Mas assim, a gente sabe que, né? Então, a nossa luta hoje é pra que ele seja... Agora me pegou. O mais independente possível, assim, sabe? Saber responder por ele mesmo, conseguir expressar fome, sede... Hoje em dia ele não fala ainda, né? Saber tomar um banho sozinho, comer sozinho, se defender sozinho, ter noção de perigo, sabe? Então, tudo isso a gente... A nossa luta hoje é pra dar a qualidade de vida mais próxima ao normal possível, né? Pra que ele possa se defender. Entendi. Porque hoje o Sebastião é totalmente indefeso. Se um estranho pegar ele e levar ele embora, ele vai. Ele não tem noção. Então, é isso. E aí, quando a Vicky veio, você comentou, né? Deu aquele medo. É. Aí eu fiquei observando ela muito, muito, muito. Muito, né? Imagina. Eu observo ela diariamente ainda. Mas já conversei com vários psicólogos, já fizemos várias análises aqui em casa. A minha casa sempre tem terapeutas, né? E psicólogos. Todos os dias nós temos terapeutas. Isso faz parte da sua rotina. Todos os dias temos terapeutas em casa. Agora que o Covid tá acabando, né? Ah, é. Antes era tudo online. Antes era tudo... Não, ele tava indo lá na agência mesmo. Fazer terapia lá. Mas as psicólogos que vêm aqui em casa, elas brincam com a Vicky, observam e não veem nada também. Ela tem, assim, uma personalidade difícil, mas não é nada... Nada que tenha algum prejuízo, que cause algum prejuízo. Agora vamos falar um pouquinho mais do governo canadense ou de Alberta com relação ao autismo. Eu acho que as pessoas estão bem curiosas pra entender, né? Quais que são os benefícios que tem aqui pra uma criança com autismo aqui em Alberta? Tudo que a gente tá falando aqui vai ser de Alberta, tá? Não é do Canadá como em geral. Pode ter outros lugares aí que vão ser semelhantes. Pode ter lugar melhor, não sei. Melhor não tem. Melhor não tem. Já foi checado. É, já foi checado. Então é a respeito da realidade dela. Se tiver alguma coisa que você saiba a mais, contribua aí. Que o pessoal vai adorar saber disso. É, pode me falar que de repente a gente muda o modo pra vir, né? Exatamente, exatamente. Aliás, aproveitando essa pausa aí, deixam uma mensagem aí depois de incentivo. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessa informação. Isso ajuda bastante o vídeo a alcançar outras pessoas. E eu imagino que é uma conversa bem relevante. Então, quais são os benefícios que tem aqui em Calgary pra ele? Toda criança com disability, toda pessoa com disability tem o disability tax credit. Que é tipo um benefício de 268 dólares no mês. Que isso é pra vida toda, assim. Tá. É uma pouca coisa, mas é um dinheirinho dele, né? Uma coisa dele. Outra coisa, assim. Agora, do tratamento dele. O que são os benefícios do tratamento e da família. Que eu poderia falar o que a gente recebe. Cada criança tem um grau de autismo e é diferente. Então, o FSD vai observar as necessidades daquela família, certo? Da minha família. A gente recebeu ajuda psicológica pra mim e pro filho. A gente tem um psicólogo pago pra poder trabalhar essa parte, né? De emocionar o nosso. Pra sempre, por um período. Enquanto a gente achar necessário, a gente pode pedir isso pra eles. O Sebastian tem... Vou falar primeiro os benefícios da família, depois do tratamento. Então, nós temos aqui 10 horas no mês pra eu e o Felipe sairmos e ter alguém pra cuidar das crianças. Então, uma babysitter. 10 horas pra vocês. Só pra mim e pro filho, especificamente, sabe? Pra gente sair como casal. Porque eles acreditam que se o casal tá bem, os filhos estão bem. E é uma criança que exige bastante. Então, os pais se cansam muito e tal. Então, a gente tem... Dá pra você praticamente fazer dois jantares e sair fora, assim, 5 horas. Pra ter um momento e tal. Pra vocês. Isso. Essas são especificamente pra nós dois termos um tempo. Só que ainda, além disso, o que é o respite que eu te falei? Eu, no início do tratamento, fui aprovado. O Sebastian foi aprovado pra 9 horas diárias de babá. O respite é pra mãe descansar. Tá. A mãe e o pai descansaram. E também é basicamente o mesmo do que ele e o outro que nós ganhamos, que era pra mim e pro Felipe. Aham. Então, a ideia é... O respite chega em casa, a mãe vai dormir... 9 horas por dia. Descansar, fazer alguma coisa. Isso. 9 horas por dia nós tínhamos porque o filho precisava trabalhar. Tá. Mas não é pra todo mundo isso. Tem várias mães aí que aplicaram e recebe assim, ó. 130 horas por 6 meses. Ah, entendi. 120 horas por... Tem a ver com o grau, então, do autismo. Tem a ver com o grau de como tá a saúde emocional da mãe. Aham. De como... Se a mãe tem outras crianças. Se tem respaldo. Se tem ajuda familiar na cidade. Então, eles analisam muito. Por isso que a caseworker, ela vem na tua casa e ela conhece toda a tua família. Assistente social? Assistente social. Tá. Ela vem na tua casa e ela conhece toda a tua família e a necessidade. E dela tenta ajudar ali dentro dessa necessidade. É bem individual. Uhum. Então, nós fomos muito abençoados porque nós ganhamos 9 horas por dia de babá. Uhum. Mas, esse tempo pra poder sair... Essas 9 horas, eles te dão uma babá ou eles te dão os recursos pra pagar uma babá? Não, eles não escolhem nenhum profissional. Eles te dão um recurso. Aham, um recurso. Você escolhe... Todos os profissionais que trabalham com o seu filho dentro da sua casa, é você que escolhe. Tá. Como se você trabalha com uma pessoa e não gostou, você pode trocar. Eu já troquei inúmeras vezes de terapeutas. Você só precisa comprovar pra eles que gastou tanto... Isso. Tantas horas pra pagar uma pessoa, o valor da hora, eles que estipulam. Exatamente. Exatamente. Eles estipulam, você baixa como ele é não verbal, o valor da hora é 21 por hora. 21 por hora. Mas, a maioria das crianças, quando elas são verbais, é 17, 18 por hora. Porque vai requer mais cuidados, é mais mão de obra pra quem trabalha. Com uma criança que não se comunica, né? É mais difícil. Então, a gente recebeu isso. É acumulativo? Por exemplo, se você não usou as 9 horas, depois no final do mês, você pode deixar alguém 16 horas por dia? É assim, é um contato de um ano. Então, assim, a gente recebeu, sei lá, nem sei quantas horas daria num ano, mas era 9 horas, 7 dias por semana. Ah, entendi. Nossa, que bom. E isso, quando o Sebastião não ia pra escola de tarde ainda. Ah, tá. Isso foi o primeiro ano, né? E daí, assim, tinha semanas que a Liege vinha aqui em casa mais, tinha semanas que ela vinha menos, tinha semanas que a gente, às vezes, ia pro Lecluiz, daí a Liege ficava mais horas, pra poder, a gente ia passear, sair um pouco de cena. Então, assim, dependia muito da, do que a nossa, tinha semanas que o Baft não dormia bem, daí a gente precisava que ela chegasse mais cedo, pra gente poder descansar, porque a gente tinha passado o Lecluiz em Claro. Então, depende muito de como... Só que daí, sim, daí o governo deposita esse dinheiro, o valor, na nossa conta, e a gente transfere pras pessoas que trabalham com o Sebastião, e aí a gente guarda o recibo e tudo certinho. E daí, tem casos que eles pedem auditoria. Tá. E no meu caso, eles pediram. Tem famílias que estão fazendo tratamento já faz 4, 5 anos e nunca pediram auditoria. Pra mim, pediram no primeiro já. Mas eu acredito que porque o Sebastião, ele ganha muito, muita verba do governo, sabe? É 60 mil no ano, então é normal que o governo queira checar se tá tudo certo. Não custa 60 mil dólares pro governo. É, eu fiz uma conta uma vez por cima do contrato dele e deu 60 mil no ano. Então, é normal que eles queiram checar se a gente não tá. E outra coisa, ninguém da família pode trabalhar pro Sebastião. Então, assim, a minha cunhada não pode ser respite dele e nem um amigo muito próximo e nem pessoas de menores de 17, 18 anos. Precisa, de fato, ser um cuidador. E não pode ser o pai também, entendeu? Ah, entendi. Ah, então 21 por hora, então eu vou trabalhar cuidando do meu filho. Não, não pode. Entendi. Porque a ideia é que os pais descansam. Isso garante a saúde mental dos pais. Exatamente. Para o pai sair um pouco da casa. Então, nós recebemos isso, ajuda psicológica, que eu falei, né? Aham. A babá. O que mais que a gente recebeu? O tratamento dele, né? É. Mas o tratamento também... Ah, a gente tem ainda 6 horas por mês de housekeeping. Alguém pra me ajudar a limpar a casa. Caramba. Até isso. Tem casos de crianças que rasgam as roupas, que mordem e tal, que ainda o FSD dá dinheiro pra comprar roupa pra criança. Então, é incrível, assim. Aí tem um outro benefício que nós nunca precisamos pedir, mas tem famílias que tem, que é o Community Aid. Que é assim, a criança faz natação, faz algum esporte, aí o governo paga alguém pra vir aqui, buscar o baixo, levar a natação e trazer de volta. Entendeu? Uau. Aí tem o Summer Camp, tem que ir pro Summer Camp, é uma pessoa que vai junto com ele, fica lá, traz ele de volta, entendeu? Se tiver um acampamento que tiver, às vezes que dormir, às vezes a terapeuta dorme junto. Do jeito que você tá falando, assim, é... É meio que inacreditável. É inacreditável, é meio surreal, né? Surreal. E eu vejo também que o país dá oportunidade pra pessoas com autismo, né? Depende do nível, claro, mas onde eu trabalho, tem um departamento lá que praticamente a maioria dos meninos que trabalham lá, eles têm um nível de autismo. Tudo bem que eles são verbais, eles conseguem falar e tal, assim, mas a gente sabe que eles têm e tal, e a empresa adora eles. Eles são bem hiperfocados, assim, né? É, adora, eles são os queridinhos da empresa, assim, eu acho, nossa, eu acho muito, muito... É bacana saber que tem essa coisa, né, na vida adulta também. Então é isso, agora o tratamento dele, ele tem, o Sebastião foi aprovado por fonoaudiólogo, psicólogo e o terapeuta ocupacional. Então, ele vai numa agência chamada STA, aqui em Calgary, que é a melhor agência, na opinião das mães aqui, de autismo, trabalha só com autismo. Ele tá lá fora se divertindo. Ele tá ruim? Não, imagina. Ele é uma agência que trabalha só com crianças autistas, então, assim, ele vai pra escola de manhã, que faz parte dessa agência, e ele fica lá três, um por um. Então, é um terapeuta só pra ele, trabalhando as dificuldades dele. Caramba. Bem individualizados. Bem individualizados. Uma pessoa só pra ele lá. E aí, quando dá meio dia, então eles vêm buscar na minha casa, tá? Esse terapeuta vem na minha casa de manhã, busca ele e leva pra escola. Disso aí, nada desconta dessas horas todas que você mencionou anteriormente. Não, de babá não. Já entra a parte do tratamento mesmo, que daí a própria agência já lida com a FSD, e eles se entendem ali, né? E aí, essa pessoa vem buscar ele de manhã, faz terapia com ele de manhã lá, que é mais a parte pedagógica, assim, como se fosse mais escolar mesmo, sabe? E daí, quando dá meio dia, a terapeuta pega ele na escola, traz ele aqui em casa, e faz terapia com ele até às três da tarde aqui. Por que em casa? Porque, primeiro, pros pais aprenderem como faz a terapia, né? Porque é interessante que a gente saiba como fazer, né? Porque depois ela vai embora, a gente tem que saber o que fazer. E segundo, porque a criança tá no ambiente dela. Então, ali, ela tá mais à vontade. E aí, é muito mais fácil trabalhar com ela e ver o que que acontece em casa, que a gente precisa resolver. Então, é assim. Se abaixo tem terapia cinco dias por semana, e cinco dias de manhã na escola. Ah, entendi. São seis horas de terapia por dia. Nossa, ele tá o tempo todo, ele tá com alguém? É. Ou alguém cuidando, ou em alguma terapia? Isso. Daí, a cada quinze dias, vem as especialistas em casa. Daí, tipo, uma semana vem a OT, uma semana vem a fernodióloga, uma semana vem a psicóloga. Caramba! Então, sempre junto, sempre em contato. Você tá tendo o que você buscava e mais, talvez? Talvez um pouco mais. E mais, eu não esperava esse suporte pra família. Eu esperava o tratamento, esse é o tratamento ideal. Mas eu não esperava esse suporte pra família, sabe? Entendi. Essa preocupação de manter a sanidade dos pais, sabe? Nossa, sensacional. Sensacional. E você vê que ele tá evoluindo? Sim, ele tem evoluído, mas assim, ele evolui bem lentamente. Sebastião é uma criança que evolui rápido. Isso é uma coisa que eu tive que aceitar também, né? Tem crianças com autismo que evoluem muito rápido. Tá. Tem crianças com autismo que são devagar. O Sebastião é um... Você tinha comentado um negócio que eu achei interessante, dos pais que tentam não aceitar e reduzir o grau de autismo, que isso não seria positivo. Que seria melhor que eles aceitassem, porque se ele for classificado com um nível de autismo maior, às vezes, do que ele é mesmo, ele vai ter mais apoio. Mais apoio. E os pais ficam lutando pra que seja... É, é porque assim, é dolorido, né, Joel? Então assim, ah, meu filho é autista, mas ele é autista leve. Mas assim, isso não é vantagem nenhuma. Uma criança autista é uma criança autista, ela dá trabalho, ela tem um cérebro diferente. Então assim, ela sempre vai ser autista. Então vamos parar de achar que, ai, meu filho tem mais vantagem que o seu, porque o meu eleva o seu é severo. Entende? É uma bobagem, na verdade. Mas assim, de certa forma, é um certo tipo de autodefesa, não sei. É, normal, acho natural. Dos pais. Mas o que acontece? Se a criança é diagnosticada com autista severo, o que o governo entende? Essa criança precisa de muito suporte. Que é o caso do Sebastião. Então a gente vai dar o máximo que a gente pode dar. Ah, vamos dar 20 horas de terapia por semana, ele vai ter isso, ele vai ter isso, isso e isso. Ah, essa criança é uma autista leve. Tem quase nada. Tem uma dificuldade aqui, uma outra ali. O que o governo vai fazer? Diminuir a verba pra ele. Então vamos diminuir a verba, porque não precisa tanto assim, né? Afinal de contas, ele não te dá tanto trabalho. Então é isso. Entendi. Então, aí o que acontece? Olha só. Uma parte muito grande do diagnóstico da criança é a entrevista com os pais, entendeu? E daí se os pais ficam tapando só com a peneira, ele tá prejudicando o filho dele. Por quê? Por orgulho de ter um diagnóstico leve. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí, ah, mas o meu filho é leve. Daí às vezes, ah, o seu filho faz isso e isso. Não, não, ele não faz. Não, ele não faz na hora da entrevista. E daí, depois, o que acontece? O diagnóstico, ele é muito importante, porque é um documento pra vida toda. Não quer dizer que ele é severo hoje, que ele vai ser sempre, mas quanto mais severo aparentar pro governo, melhor. Não que você tem que mentir pro governo, mas não esconder, entendeu? Não esconder, não faz total sentido. Eu acho que essa dica é excelente. Então, assim, tentar... Excelente pra quem tá assistindo entender sobre isso. Aí, outra coisa, o Canadá não é perfeito, tá? O sistema de saúde aqui não é perfeito. Então, o CDC, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil daqui, é um centro do governo, certo? Tá. Então, sempre vai puxar pro governo. Claro. Então, se você faz o diagnóstico pelo CDC, a tendência do CDC é dar um diagnóstico mais leve. Isso aqui eu tô vendo, assim, na prática, tá? Conversando, eu sei que pode ter gente aí, politicamente correta, que vai me criticar, mas eu conheço aí mais de 15 mães com crianças autistas, eu tenho visto isso na prática. O CDC sempre tenta amenizar o diagnóstico. Então, o que que eu recomendaria? Se você tá aqui, se tem uma criança que tem suspeita, faça o diagnóstico privado. Ah, primeiro. Por quê? Porque uma psicóloga, assim, de boa índria, uma pessoa honesta, ela vai puxar pra criança, entendeu? Ela não vai puxar pro governo. E daí, o que acontece? A psicóloga vai poder descrever... o diagnóstico do Sebasti tem 9 a 12 páginas. Enorme. Porque ela colocou minuciosamente tudo que tem ali, que tem as dificuldades do Sebasti. Então, pra ele é uma vantagem, entendeu? Entendi. E outra coisa, se demora muito pra dar o diagnóstico também. Às vezes demora uns 5, 6 meses. Entendi. Uma psicóloga privada... O seu consigo rápido, porque você foi lá. É, uma psicóloga privada vai te dar o diagnóstico basicamente no mesmo dia, entendeu? Então, você vai perder 6 meses aí, aquilo do tempo que eu falei. E esse diagnóstico feito pelo privado é aceito depois? É aceito. Aqui no Canadá é aceito. Ah, entendi. Só que daí você não perde o tempo esperando o CDC resolver a situação. Então, ali no particular, você recebe no dia e a psicóloga vai puxar pro teu filho. Entendi. Pelo CDC você vai demorar mais tempo, é gratuito, mas é mais tempo e ele vai puxar pro governo. Entendi. Não, legal. E como que você vê ele no futuro? Esse é uma... Como eu vejo ou como eu gostaria que ele fosse? Vai em frente. Olha, e assim, eu já tive várias fases. Mas hoje, o que ele me der, eu já me alegro, entendeu? Já fui naquela fase, assim, de... Olha, se tratar... Tem muita conversa na internet, assim... Ah, se você tratar a criança desde nova, desde bebezinha, ela pode melhorar até 80%. Sim, é verdade. Mas não é todo mundo. Entendeu? E eu fiquei muito agarrada nessa história de que se eu fizesse o meu melhor e desse pra ele o meu melhor, ele ia ser uma dessas que ia melhorar 80%. E esse abaixo tem uma velocidade diferente pra aprender. Então, hoje, eu já converso com as mães, assim, ó... Ele pode melhorar, mas não é garantia. O melhor que você pode fazer é tratar. Mas, assim, tem crianças que vão sair do espectro, como eu falei no início do vídeo, tem crianças que não vão... Você é mais pé no chão. É, eu tento ser mais pé no chão. Tipo, mais realista, não fica se iludindo ou se vier lucro, se não vier, você tá preparada. Exatamente, porque senão você vive um segundo luto. Ah, entendi. Fica quebrando a cara. Fica quebrando a cara. Você fica ali naquela expectativa, expectativa... Hoje, assim, o que eu desejo mais, assim, pro Sebastião é que ele aprenda a se comunicar. Se ele aprender a falar ou usar imagens ou se comunicar por device, de alguma maneira aprender a se comunicar. Pra mim, acho que a minha maior meta pra ele é a comunicação, entendeu? Aham, comunicação. Tem muitas coisas, centenas de coisas que a gente tem que trabalhar com ele, mas pra mim a prioridade é a comunicação. Então, se ele aprender a falar, eu já tô... Já não espero mais que um dia ele vai casar, ter filho, trabalhar fora. Pode ser que aconteça. Teve um momento que você acreditava nisso. No começo, porque eu ficava presa com essa história de que... Dos 80%. 80%, entendeu? Pra melhorar, 80%. Se tratar dos inícios, pode ser... Ele pode ser um homem independente. Quando você passava, você desacreditava nisso, daí você devia ter um pico emocional. Ah, daí eu tive o segundo luto. Eu vivi o segundo luto. Não faz tempo, faz uns seis meses que eu vivi esse segundo luto. Quando ele começou a fazer a intervenção adequada e eu vi que ele não ia da maneira que eu esperava, aí é onde foi que realmente caiu a ficha que não é pra todo mundo. E já tem crianças que no segundo mês você já vê uma melhoria, assim, uau! Ah, entendi. Sabe? Você conhece outros casos semelhantes ao do Sebastião? Outras mães aqui? Conhece... Assim, o Sebastião hoje é a criança mais severa que eu conheço. Ah, ele é mais severo. É. Mas, assim, o psicólogo dele veio aqui em casa ontem e ela falou, Maira, eu vou te levar lá no STA e você vai ver que ele não é o mais severo. Tipo, tem crianças muito mais severas. Então, ele não é o que eu conheço, né? Mas eu conheço crianças aqui que eram severas como o Sebastião e hoje são crianças... Assim, ó, você não percebe. Caramba, o tratamento. O tratamento funcionou muito. Essa criança que eu não vou citar nomes, né? Mas ela era muito parecida com o Sebastião e hoje ele fala, ele vai pra escola sem suporte, ele tem amiguinhos, ele é totalmente independente, ele com certeza vai dirigir, vai trabalhar, vai casar, vai ter vida normal. Uau! A mãe dele foi, assim, ó... Pauleira. Pauleira. Ela descobriu também. No outro dia ela já tava tratando ele, sabe? Então, é isso. E você se conectou a bastante famílias aqui que tem filhos com autismo? Como que é isso? Tem um grupo de apoio? A gente acaba se conhecendo, assim. Quando você tem uma criança autista, assim, uma pessoa conhece, um fala pro outro. Nós não temos um grupo formal, assim, tipo, uma página, Facebook nem nada. Mas, assim, tem essa página de brasileiros em cálculo, se você colocar lá autismo, sempre vai estar uma de nós lá tentando auxiliar, entendeu? Aham, dando uma direção. Algum erro comum que as mães cometem, assim, com os filhos, com a família, sei lá, alguma coisa assim que você vê, assim? Dá atenção pra frase, cada criança tem seu tempo. Ah, entendi. Essa frase, isso aí só... Nossa, essa frase devia ser extinguida. Porque não é assim. As crianças têm um tempo que elas têm que estar dentro do padrão ali de desenvolvimento, entendeu? Ah, entendi. Então, se você suspeitar... Eu acho que o maior erro das mães é o seguinte, a mãe suspeita. É como se Deus desse um clique, né? Ah, entendi. A mãe suspeita. Suspeitou, vai atrás. Eu sei que as pessoas querem te ajudar, te confortar. Mas não é assim, cada criança tem seu tempo. A criança tem uma coisa que tem que ser seguida ali, um desenvolvimento. Tá com suspeita, procura vídeos. O que uma criança deveria fazer entre um ou dois anos? Dois a três anos? O que ela deveria fazer entre três a quatro anos? Não tem esse negócio de cada um tem o seu tempo. Você viu que a tua criança está atrasada? Procure um especialista. Ah, entendi. Porque esse é o maior erro que você está atrasado. É porque é aquele medo de procurar e descobrir. É. Mas aí não adianta, né? Não vai mudar, né? O medo não vai mudar nada, né? E agora eu acho que é uma pergunta bem importante pra esse vídeo. Como que se qualifica pra isso? O que é necessário? No começo do vídeo eu falei que ela é residente, permanente aqui. O marido é canadense. Se as crianças são canadenses, esse tratamento está disponível pra quem? Ah, tá. Isso aí é muito importante. Isso é importante. Relevante pra você falar. Muito relevante. Então, esse tratamento completo, né? De ajuda da família, tratamento especializado, tudo. É só pra residente permanente e canadenses. Tá. Se você está aqui ou está vindo pra cá como imigrante, é o que o teu filho vai ter direito se ele tiver autismo ou qualquer outro tipo de atraso. Atraso na fala, qualquer outro tipo de deficiência, ele se qualifica pro PUF, que é tipo como se fosse uma pré-escola pra crianças que estão atrasadas em alguma área. Então, o que que tem nessa pré-escola? São cinco dias por semana. Você pode escolher de manhã ou à tarde, né? Tem várias escolas ótimas aqui pra isso. E aí, nessa escola vai ter terapeuta capacional, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta. Só que não é um por um. Aí, assim, é uma sala geralmente de dez crianças e vão ter cinco professoras, quatro professoras. O que já é muito bom, né? Mas é só isso que vai ter, de direito, assim, essa escola. Não vai ter aquelas coisas pros pais, ajuda de manhã e tal. Não, ajuda pros pais de manhã e nada disso. Mas ele vai ter um certo tipo de tratamento. Se você for considerar, só aí já dá quinze horas por semana, né? Ah, tá. Porque são três horas diárias. Então, tem famílias no Brasil que não tem condições de pagar quinze horas de terapia por semana pros filhos. Então, essa escola, elas são muito boas. Sebastião frequentou uma escola, assim, quando ele chegou. E é incrível. Eles fazem um plano individualizado pro teu filho, pras dificuldades do seu filho. E essas especialistas vão trabalhar nessas dificuldades. Entendi. Então, é bem bom. É bem bom. Entendi. Só não tem a parte da terapia em casa. Então, quem tá querendo vir pro Canadá e tá sonhando em ter esse tratamento, precisa entender que vai chegar aqui. Não vai ter tudo isso. E só vai conseguir se tiver... O PR. Quando tiver o PR, se conseguir o PR. Isso. Que a gente sabe é uma outra história, é um outro... Enquanto tiver o PR, daí tem todo o apoio. Se a pessoa vai conseguir o PR, é outra coisa, é papo pra um outro vídeo e tal. É uma coisa que valeria a pena lutar. É, exatamente. Porque como é uma long life condition, né? Uma coisa pra vida toda, teu filho vai continuar sendo autista pra vida toda. Então, por mais que você não consiga dar intervenção pra ele nessa idade que seria o adequado, mas pelo menos você vai ter suporte pra ele depois. Boa, boa. Então, é pelo menos isso. E assim, é uma coisa muito importante ressaltar. A cada vez que muda um governador de uma província, as coisas mudam, né? Então, já foi muito melhor, hoje ainda está bom, pode ser que o próximo governador faça ficar muito bom de novo, pode ser que o próximo corte. Então assim, é tudo incerto nessa vida, né? Caminhando já pro final do vídeo, a gente, eu vou falando, eu vou perguntando, são bastante perguntas, né gente? É um assunto bem delicado, um assunto, acho que vale a pena a gente expandir bastante, né? Valeu a pena essa mudança de país, toda essa luta de estar aqui no Canadá? Com certeza. Todos os sacrifícios valiam muito a pena, porque a gente tem a consciência tranquila que a gente está oferecendo pra ele o melhor. A nossa vida ficou muito mais leve, por causa do suporte, né? do governo, e qualidade de vida aqui, incrível, a gente, Deus colocou bons amigos, então assim, não tem nada pra reclamar, acho que foi a melhor decisão da nossas vidas, ter vindo pra cá. Foi assim, realmente sair do pesadelo pro sonho bom, assim, foi muito bom. Deus direcionou, né? Deus direcionou, certo. O que você falaria pra uma mãe que tem um filho autista e pensa em buscar o melhor no Canadá? Tô chorando na imagem. Olha lá. Eu acho que a gente vai ter que fechar a porta ali, só me engano. O que você falaria pra uma mãe que tem um filho autista e tem o sonho de vir pro Canadá também? O que você recomendaria pra ela? Olha, é uma... é muito pessoal, né? Mas assim, se você... depende muito da situação da família que está lá. Se a família que está lá tem condições, tem um bom plano de saúde, tem condições de provê... Porque o Brasil tem um ótimo tratamento de autismo também. Particular, é impossível pagar. É na média de 18 mil reais no mês. Nossa. Mas a Unimed, ela cobra o tratamento de autismo. Só que daí é assim. Óbvio que eles contratam estagiários. Então assim, é bom e não é. Só que se você tem uma condição financeira boa e você pode pagar bons profissionais, eu falaria, fique pelo menos até a tua criança ter 5 anos. Faça essa primeira intervenção no Brasil. Por quê? Porque é a fase mais produtiva do cérebro do teu filho. Então se você puder oferecer esse tratamento pro teu filho lá... Amém? Mas se você não tem condições financeiras de oferecer nada pro teu filho... Vocês estão vindo pra cá, não tem condições de oferecer... Aí eu viria, porque como eu falei, é uma condição pra vida, né? Então se ele não tem nada, ele não vai ter condições de ter... Pelo menos aqui ele vai ter o Puff, que é essa escolinha especializada... E quando você tiver o PR, você vai ter o suporte. Então depende muito da realidade... Infelizmente é a realidade financeira que define isso, sabe? Então... Justo. Se você pudesse voltar ao passado, após viver todos esses anos por aqui, qual conselho que você daria pra você mesmo... Que no passado, assim, alguma coisa que hoje você sabe que você não sabia antes? Ui! Nossa! Essa pergunta é difícil. Se fosse a respeito do autismo... A respeito do autismo do Canadá... Eu teria... Eu não teria... Quando a gente se casou e eu e o Felipe, a gente não teria ido... É porque assim, eu morei 5 anos na Inglaterra, Eu fui pro Brasil, conheci o Felipe, nós nos casamos... E daí ele veio comigo pra Inglaterra. Como que é? Você... Eu já morava em Londres, fazia 5 anos. Eu conheci o Felipe no Facebook. Ah, entendi. E aí eu fui pro Brasil, fiquei um ano lá. Nós nos casamos e voltamos pra Inglaterra. Ele veio comigo pra Inglaterra. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu já teria vindo direto pro que nós consideramos Inglaterra ou Canadá. Eu teria vindo direto pro Canadá. Ah, entendi. Por quê? Eu acredito que aqui a qualidade de vida é melhor do que a Inglaterra. Vivi bons momentos na Inglaterra, tive ótimas experiências, mas acredito que aqui a qualidade de vida é melhor. E futuramente eu teria um filho que precisaria desse suporte que aqui nós temos, né? Entendi. Então, eu teria escolhido o Canadá uns anos atrás, ao invés de escolher outro país. Justo. E por fim, uma mensagem que você deixaria pra os pais de uma criança autista, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que você queira passar. Olha, eu acho que é uma condição pra vida. Você tem que manter isso em mente. Seu filho, ele tem um cérebro diferente, ele tem uma velocidade diferente. Não querer comparar com outras crianças. É difícil, porque eu vivo isso, eu sei que é difícil não comparar. Mas eu acho que um conselho que eu, assim, eu tenho pouco tempo nessa trajetória, são três anos, né? Que eu tô nessa história. Mas uma coisa que eu percebi, assim, é não se esqueça como pessoa, sabe? E não se esqueça como casal, porque a gente vive muito no futuro. Aí como que vai ser o futuro dele? Como vai ser? A gente esquece do nosso presente e a gente acaba se esquecendo, sabe? É claro que você tem que lutar pelo teu filho, tentar prover pra ele o que você puder. Mas você não pode esquecer que, às vezes, você tem outro filho, você tem uma família. Além, não é só criança autista que existe. Então, você existe, né? Então, eu quase entrei depressão por isso. Porque eu foquei tanto no Sebastião que eu comecei a me esquecer. E eu vivia como uma cuidadora, como se fosse uma caregiver do Sebastião, sabe? Entendi. Então, a Mayra deixou de existir. Então, esse ano, quando eu comecei a receber esse suporte do governo, eu comecei a olhar pra mim de novo, sabe? E daí, assim, se você vai nesse ritmo frenético, você não vai aguentar. Porque é uma condição pra vida inteira. Você aguenta por dois, três anos, mas depois você vai acabar espanando, entendeu? Então, assim, faça o melhor pro teu filho, mas não coloque, assim, todo o peso do mundo nas suas costas, sabe? Entendi. Nem do seu marido. Entendi. Nem dos irmãos do seu filho, né? Então, eu acho que seria isso. Tentar manejar, sabe? Dar atenção pro filho, mas também lembre que você é mais do que mãe de uma criança autista. Entendi. Sensacional, sensacional. Eu queria concluir isso dizendo, assim, que eu admiro muito a sua garra. Admiro mesmo, assim, você é uma pessoa muito batalhadora. Você e o fio, assim. E agora, escutando tudo, porque a gente já trocou ideia, mas de verdade, eu não sabia dos detalhes, assim. Eu tô mais impressionado ainda. E sabia essa mudança de país, o quanto você foi atrás, persistiu, perseverou, saiu de uma... Tava numa condição que, se for ver bem, você é tipo, pô, tava sem a grana, não sabia pra onde ia e tal. E teve fé e lutou e foi, pesquisou e aconteceu. E a gente vê aqui, assim, Deus faz o que tá fora do nosso alcance. Mas você foi lá e fez tudo que você pôde. É, a gente fez tudo. Tudo que você pôde, assim, e eu tenho certeza que, assim, Deus tá olhando pra essa situação. Ele tem um propósito. A gente, o que você disse, vai entender ou nunca vai entender. Mas eu sinto, assim, aqui... Eu senti uma paz aqui na sua casa. Que bom. Muito, muito gostoso estar aqui. Gostei. E é isso, admiro você. Obrigada pela oportunidade. Que isso. E se eu tiver alguma mãe, né, de criança autista que tá meio perdida, tá suspeitando ou quiser conversar, pode mandar uma mensagem, né? Tipo, a gente tá aqui pra ajudar. Vou deixar o seu contato aqui no vídeo. As mães de criança autista são muito unidas. A gente tenta se unir muito porque a gente sabe que o tempo é imprescindível e a gente sabe que, assim, por fora a gente é uma coisa, mas por dentro a gente sabe que a gente precisa, uma, dar suporte pra outra porque é bem difícil, né? Então, a gente tá aqui pra se ajudar. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem pra Mayra, agradecendo ela por ter compartilhado com a gente. Você abriu o coração. Foi, acho que, além do que eu imaginava, assim... Falei pra caramba? Não, falou nada, falou nada. Ah, o sangue italiano fala mais alto? É. Deixa uma mensagem, dá um like no vídeo pra que esse vídeo possa atingir mais pessoas aí. Compartilha, se inscreva no canal se você chegou até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.